Boa notícia! Nosso garoto vai lutar o brasileiro. Ó, ó, ó o nome dele aqui, ó. Mika Galvão vai lutar o brasileiro. O que vai acontecer? Vamos ver aqui o dia certinho. Vai acontecer dia 20 ao dia 28 de abril e vai ser em São Paulo, né? No brasileiro. O que acontece? O Mika, ele lutou, foi o PAN, né? Ele venceu o europeu já, né? Aí, finalizando todas as lutas, a gente foi para o PAN. E aí, acabou que ele não... Na primeira luta, cara, ele tomou uma botinha que quebrou para ele. Ele descobriu para ele estralar umas três vezes e ele foi e finalizou aí no cara, ó. Deixa eu te mostrar aqui para ver se tu não está lembrando aqui, ó. Olha essa botinha aqui. Mano, rapaz, essa botinha foi forte. Essa botinha estava muito forte, cara. Aí ele foi, conseguiu sair dessa botinha e aí ele foi e ainda finalizou, ó, com o estrangulamento das costas. Olha o tamanho do pé dele, ficou. Cara, absurdo, absurdo. Eu estava conseguindo nem pisar no chão por conta dessa botinha. E aí ele foi, né? Foi para o hotel porque era só uma luta na primeira semana. Na primeira semana, ó. No primeiro dia. E aí ele foi, né? Ele foi para o hotel e tal. Se colocou, fez com pressa, tudo. Voltou no outro dia. Aí eles enfaixaram o pé dele e colocaram nos dois pés, exatamente para confundir para nenhum adversário saber qual foi o pé dele machucado para não ir lá atacar. E aí, gente, por isso que viu o Mika mais cauteloso, né? Na segunda luta. Ele foi e venceu por 8x4. Você vê que ele tentou buscar mais guarda. Ele não estava tentando mais fazer as passagens, trocar a queda, né? Por causa do pé dele, que estava muito ruim. No primeiro, no dia que aconteceu, eu estava conseguindo nem pisar. Aí já no segundo ele conseguiu pisar, mas ainda assim estava sentindo muita dor. Primeiro foi lá, venceu. A única luta que ele não finalizou foi o segundo confronto. E aí faltam só mais dois eventos, né? Para ele conquistar o Grand Islã na IBJJF, que é o quê? Você vai vencer europeu, PAN, brasileiro e o mundial. E aí a gente vai ter o brasileiro daqui duas semanas, né? Vamos ter o brasileiro. E o mundial é do dia 29 de maio ao dia 2 de junho. Então, assim, está tudo muito próximo. Então a gente tinha, até então, dia 10 de maio, 10, é, dia 10 de maio, a gente ia ter o Rusna Buen 23, que o Mika ia lutar contra o Tommy. Cadê? Aqui, ó, contra o Tommy. Só que aí, cara, por conta desse pé dele, e assim, esse ano é o dia DCC, ele quer conquistar o Grand Islã. Na verdade, ele quer conquistar o Super Grand Islã, que é vencer o ADCC e vencer esses quatro eventos da IBJJF, né? E aí você conquista o Super Grand Islã. Quem já conseguiu isso foi o Cobrinha. Então, assim, não é fácil, porque um é de kimono, o outro é sem kimono, entendeu? E é um estímulo, é um jogo totalmente diferente. Então, tamo lá, né? Vamos lá. E aí, ele foi e não, não saiu da luta contra o Tommy, que é, que vai acontecer no Rusna Buen. Então, quem entrou no lugar foi o Endrotect. Então, a gente vai ter aqui Menegada contra o Wagner Rocha, Endrotect contra o Tommy, o Felipe Preguiça contra o Lovato, o JT Torres contra o Nick Raya, Jasmine Rocha contra a Emily Ferreira e o Diogo, o Baby Shark contra o Shai, que é o bigodinho, né? A gente vai ter eles e eles ainda devem anunciar algumas outras lutas preliminares. Mas, estamos felizes que o Mika vai lutar brasileiro. A gente tava assim, meio preocupado. Cara, pera ele, será que tá tão ruim? Que saiu a notícia que ele saiu do Rusna Buen. A gente falou, putz, e agora, né? A gente até falou esse vídeo há dois vídeos atrás aqui no canal e a gente falou sobre isso. Mas eu acho que, de certa forma, ele fez certo sim porque, cara, tem muito evento agora. O foco dele tá sendo o Grand Slam da IBJJF, então ele tem que focar no que mora. Acabou o Mundial, em junho, foco total pra DCC porque a DCC é em agosto. Entendeu? Eu acho que, inclusive, é por isso que o IBJJF colocou o Mundial... Cara, tipo, começou em maio, né? Ele normalmente começa em junho, né? Ele tá terminando em junho, tá respeitando ainda o que eles, né, normalmente fazem. Só que, pô, eles colocaram pra acabar logo, tipo, dia 2 de junho, oi vendo? Porque, eu acredito que seja por causa da DCC que, se não, alguns atletas não vão querer lutar o Mundial pra poder lutar o ADC. Como eu falei, é estímulo diferente. Então, eu não achei errado o Mika sair do Rusna Buen por conta disso. Eu tava até preocupada na questão, o cara, se ele saiu do Rusna Buen, será que ele ainda vai conseguir lutar o brasileiro? Pelo jeito, pelo jeito não. Ele vai, né? A gente tá vendo o nome dele aqui. Esse tá saindo, hein? Esse brasileiro tá saindo. Vai pegar fogo, tá doido? Outra coisa, ó, o Rafa, galera, ele é pra chamar de jiu-jitsu e ele tem um, ele, ele tem uma equipe de marca que se chama Método Knockout que é totalmente focado pra academias de jiu-jitsu. Eles são jiu-jiteiros, né? Então, cara, é legal porque eles entendem, entendeu? Do jiu-jitsu. É ruim, cara. Teve uma academia em Brasília que eles falaram que, ah, a gente vai ter aula de jiu-jitsu. Mano, no Folter tava um cara com a atadura, velho. É ruim. Eu comecei, aí eu falei, caraca, os caras tem nem noção, nem pesquisa, mano, tá ligado? Na equipe de marketing, assim, e ele é focado no jiu-jitsu. Então, isso faz muita diferença. Quando a pessoa é focada no jiu-jitsu, ela entende aquilo, sabe? Ela entende como você deve conversar com o seu público, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, ele tem esse método de knockout que é direcionado pro público de jiu-jitsu. A maioria das academias de Brasília é quem cuida ele. O trabalho dele é de âmbito nacional, tá? Então, pô, se a academia não é em Brasília, pode falar com ele mesmo assim, porque vai fazer esse método pra sua academia. E aí, ele tem uma parte de, que tipo, porque muita academia também, o dono é o professor, o dono é o financeiro, então, o dono é tudo. E acaba que não tem muito tempo, né, pra atender pessoas, perguntas e clientes no WhatsApp, no Instagram. Então, ele tem um sistema que fica, tipo, tudo automático pra você. Então, a galera vai tirando dúvida com o robô, né, podemos dizer assim, vai tirando dúvidas até quando tirar todas as dúvidas dela, ela chega pra você já meio que nem fechar, entendeu? Então, ele tem esse sistema que vai te ajudar muito, vai aliviar bastante o seu tempo, né, no atendimento. Ele vai trabalhar toda a sua estrutura, atender clientes e é totalmente focado no jiu-jitsu. Eu vou deixar aqui o Insta dele, dá uma olhada, conversa com ele lá, vê como é que funciona, porque, como eu falei, é totalmente focado para o jiu-jitsu. Isso faz total diferença, tá bom? E aí, me conta aí o que você achou dessa notícia do nosso garoto estadunidão brasileiro. E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?